Música Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá-lhe coragem às pessoas convidadas, dá-lhe força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias. Para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Música